Número da sua camisa, tá preparado? Cadê minha foto? Estádio vai ser lindo cantando o meu nome aqui. Digou com quem é esse goleiro aí? Bruno Basso, amigo do Messi. É o Brasil! Tem que dar mais. Quer voltar pro Brasil? Muito frio, muito frio, as pernas ficam diferentes com a gelada. É que provavelmente isso é assim o contrato. Vou jogar no Baladoli. Vou dar a vida, vou honrar muito com esse Baladoli. Ronaldo me chamou pra jogar no Baladoli? Ronaldo convocou, eu vim. Já tô aqui em Baladoli, tem até um carroçal no meio do nada aqui na cidade. Mas tudo bem, eu tô perdido. Eu preciso saber das pessoas onde que é o Baladoli, o que que eu faço. Será que as pessoas conhecem quem é o Ronaldo? Amigo, Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo? Tô buscando o estádio de Baladoli. São de Baladoli? Te gusta Ronaldo? Cristiano Ronaldo não, Ronaldo o gordito. Porque acaba de falar em argentino. Porque acaba de falar em argentino. Ronaldo brasileiro melhor que Ronaldo Cristiano. Cristiano Ronaldo é uma merda, não me gusta. O estádio é um fogo, está muito lejos. Os pilla lejos. Os pilla lejos. Como jogando bola aqui. Cara, é maluco, como é um bom flugnode brasileiro. Chupa! O que pode chupar? Se eu quero jogar em Baladoli. Aqui. Te crees que sou um bom jogador? Um bom jogador? Muito bom, muito bom. Ronaldo. Cadê Ronaldo? Vou fazer um gol e fazer um coração para você. Ronaldo. Um beijo, um beijo do Brasil. Muito bom. Você é um jogador profissional? Cartolouco em Baladolí. Estou buscando a cancha do estádio de Baladolí. Essa. Baladolí? Sim, aí. Aí. Eu tenho a faca de jogador? Não. Não. Aqui é o estádio do Baladolí? Sim. Então é aqui, estádio do Baladolí, CT. Vamos embora para a primeira oportunidade aqui na Europa. Teste, né? Vamos ver o que vai rolar aqui hoje. Vamos tentar. Tudo bem, Cartolouco? Seja bem-vindo ao Baladolí. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem-vindo ainda não, porque o Ronaldo falou que tem que fazer o teste ainda. Nossa, aqui a gente tem um trâmite a seguir, todo jogador é nosso, né? Tem tudo aí uma avaliação, protocolo, para a gente ver se realmente está apto ou não. A gente vai dar uma primeira divisão e uma segunda divisão hoje para a aula, né? Você já viu a descrição desse vídeo? Já estou vendo já, né? O nível de concupor de time aqui, se eu passar aqui no Baladolí, né? Um dos moleques como estão. A gente está apostando em você, né? Acredita no seu potencial. Já até colocamos aí... Obrigado. O número da sua camisa, o nome... Agora só depende de você, né? A parte que cabe a gente já foi feita. Agora dá contigo a bola do jogo. Vou dar a vida. Vou honrar muito a camisa do Baladolí. Todo mundo aqui só entra se provar. Eu disse para você. Não tem com nome só, não. O pai sabe que o pai aqui é craque. O único pai que eu conheço é o dono do clube. Que esse sim eu sei que é craque. O Ronaldo jogou com ninguém, porra. Tá maluco. Respeita a minha história. Que isso? Vou fazer o teste hoje, moleque. Tá preparado? Ah, não, meu. A gente vai conhecer aqui a área central do clube. Né? O lado esquerdo a gente tem a área dos vestiários. Da área da comissão técnica. E o lado direito é a área que você vai passar bastante tempo. Que é a área de sendo treinamento. A área de ativação dos nossos atletas. Que é um fute tenizinho, né? Estou vendo a qualidade já. Estou empolgado. Calma um pouquinho, tá louco? Calma um pouquinho, ó. Estou tentando arrumar uma baguinha aqui, porra. Eu preciso daqui, porra. Como é? Olá, maestro. Eu sou o novo jogador de Valladolid. Eu sou do Brasil. Confias em mim? Sim. Temos uma pena. Muito obrigada. Muito obrigada. Chega com o bolado professor. Fechário dos atletas, né? Possivelmente, se tudo der certo, é onde você trocará de roupa. Cadê minha foto? Bruno, quando o contrato não está assinado, a gente ainda não define foto, né? Olha o Cristo aqui, ó. Gatinho Cristo, hein? Qualquer acerto para ser um bom jogador de Valladolid. Sentir. Sentir a pação por aqui. Eu tenho. Você jogou no Vasco, no Brasil, né? Você sente muita diferença, tipo, da estrutura do Vasco para do Valladolid, assim? Você ainda não viu a descrição? Cadê o Ronaldo? Cadê o Ronaldo? O homem estava lá em cima fazendo algumas reuniões para saber se o seu contrato vai ser... Viável ou não. Ô, moleque, ele chamou. Quero ver a batida aí agora, ó. Da hora a academia aqui. Bonita, meu. A gente tem aqui um espaço bastante funcional. A ideia é justamente poder integrar as práticas. Temos uma sala de recuperação de fisioterapia, né? Justamente para poder dar integração a esse... É, Paulo, me ajuda aí. Se vira. Te gusta dos jogadores brasileiros? Me encanta. Samba do Brasil. Carto louco. Sim. Sim, claro, é claro. Um dia eu vou estar aqui ainda. Abraçando o Ronaldo, apertando a barriga dele. Se tudo der certo, seu contrato for assinado. É aqui que você vai poder... Que você vai tirar todo o seu futebol. O Brasil não entrei, não me gusta. Se não dá, se não chega. Se você vai pra Brasília, eu trago, hein? Vira, vira. Tô sendo humilhado, meu. Primeiro teste aqui na Europa, pô. Aqui é a entrada do principal do campo. Imagina se eu jogar aqui, se der certo. Passar nesse teste. Olha a grama, meu. O seu site aqui, meu. Que da hora. Vira. Porra, esse estádio vai ser lindo cantando o meu nome aqui, óbvio. Onde o meu papai Ronaldo vê o jogo? Normalmente é a área da tribuna do presidente ali em cima, né? A gente tem lá o palco principal. Quase igual no Brasil, né? É bem parecido. Passar pelo trabalho aí de finalização. Ver como é que é a sua qualidade aí de bater na bola. Vamos aproveitar o goleirão ali que passou mais de dez jogos sem tomar gol. De gol com quem esse goleiro aí? Lago no Baço, amigo do Messi. Responsorialidade grande. Tô brasileiro, filho. Vou meter gol pra cá. Vem lá, vá. Não vai ser verdade. Vem lá. Quanto você não aguenta a pênalti comigo? Vem lá. Vem aí, ó. E aí, Paulo, os caras? Não dá não, hein? Os caras? Não dá não, hein? Não dá pra ele, né? Se você tá no meu descrição, eu te conto agora. A Estrela Bet está te dando 50% de bônus a cada depósito. Mas você tem que usar lá o cupom CARTONLOCO. O link tá aqui na descrição. Você só vai clicar lá no site. Fala, moto. Beleza. Tamo junto. É Estrela Bet. 50% de bônus a cada depósito. Colocou 100 reais. Ganhou 50. Colocou 50. Ganhou 25. Pra você fazer sua apostinha. Estrela Bet. Tamo junto. Link tá na descrição. Clica lá. É nóis. Estrela Bet. Eu tinha o melhor card de aposta do Brasil. Vamos. Será que eu vou jogar no Valladolid? Quanto custo o ingresso aqui, mais ou menos? Depende do programa que você tem. É quanto mais você compra. Você tem mais descontos e a possibilidade, né? Mas dependendo da área que você compra, da área mais central, que é a melhor parte, você tem ali em torno de 20, 30 euros por jogo. Então 150 reais, mas se for... Exatamente. Como foi quando você chegou na Europa assim? Pra se adaptar foi difícil? Muito. É mesmo? A língua. Tática de jogo. É muito diferente mesmo. A adaptação à cidade, ao clube. Receba! Sim! É o Brasil! É o Brasil, filho! A estrutura do Valladolid é boa demais, pô. É uma estrutura que atende bem. É uma estrutura que permite ao atleta desempenhar o papel. Passou por um processo de transformação e de remodelamento. Caralho, que pena de batir. Eu vou jogar no Valladolid, eu acho. Mirando a mim... Um bom jogador? Não sei se bom, mas caro ou seguro. Cara, jogador tá raro. Jogador caro, ele sabe. Os caras sabem, os caras identificam as coisas aqui, pô. Eu ainda não tenho qualidade ainda. Bom, pouco a pouco. Trabalho. Bem, gym. Todo, todo. Gym? No, isso não. Se quer beber. Isso é bom. Agua, água. Pedalada, pedalada, pedalada. Caralho, desse jeito não dá, fi. Ele é filho ou não? Aqui é a sala do senhor, do presidente. Achei que o Ronaldo é o presida. É, o Ronaldo é o dono do clube, né? É o dono. Ele é mais que o presidente, né? Aí tem o presidente e tem o... Ele é o presidente e dono do clube, né? Muito bom, muito bonito. É aqui que provavelmente se assina o contrato. A do Ronaldo assim, pedalada, chapada. Vai, vai. Aí, aí. A chapada agora. Tô ficando sem confiança, pô. Vai, vai, vai. Meu, voleia brasileiro. E aqui os troféus do time. É, isso faz pouco da parte da história do Bayern ali. Algumas taças, né? Ô, vamo, velhão. Tem que ter mais, pô. Tem que dar mais. Quer voltar pro Brasil, é? Vamo o caralho. É importante a gente lembrar pra você ter a responsabilidade de saber onde você tá e onde você vai jogar. Qual que é melhor e pior que eu jogar na Europa? Jogar na Europa é o ápice de qualquer jogador de futebol. Acho que todo mundo busca isso. E o pior é ficar longe de casa, da família. Depois que você começa a adaptar o tempo, você tem aí uma certa facilidade, porque é um país que te agrega bem em função da cultura. É muito parecida com os brasileiros. Então, a comida é boa. O idioma não é tão difícil de aprender. Logicamente, a questão do frio, né? O ambiente, o clima, ele é diferente. Mas se você pega os jogadores que vêm da parte sul do Brasil, tá mais acostumado um pouquinho lá. Logicamente, se você vem do Nordeste, é um pouco diferente. Fernando me chamou para ser na prova aqui. Eu não tenho visto treinar. Tens que treinar. Abre a barro. Aqui fora, jogando aqui na Europa, os caras gostam de nós brasileiros ou não? Olha. Olha. Aos. Aos. Tenho qualidade. Depende. Não mesmo? Depende. Não papo não. Por que depende? Então os caras que tiram com nós? Tenta. Não mesmo? Tenta manter como não, que nós é brasileiro, o palco quebra. Final do meu primeiro teste aqui na Europa, diferente qualidade dos caras mesmo, mas foi bom demais, acho que deu pra mostrar um pouquinho do meu futebol aí, estava confiante, mas não sei se foi bastante pro Ronaldo, pra comissão técnica me ver como um talento aqui do clube, que eu posso ficar, não espero agora, o que vamos falar, o que vamos fazer, mas muito louco, muito frio, muito frio, espero não ficar diferente com a gelada, muito complicado, espero a resposta dos outros agora, mas estou confiante, sei lá, o senhor Europeu não pode morrer de jeito nenhum. Bom Cartolouco, depois de tudo isso aí que aconteceu no dia de hoje, a gente viu um pouquinho do seu treino, da sua performance, houve entrega, dedicação, disposição, mas a gente chegou na conclusão, falando com o homem lá, com o presidente, com o dono do clube, o Ronaldo, pediu pra você pegar um pouquinho mais de experiência, rodar a Europa, pra que a gente veja um novo momento na questão do seu contrato e a partir dali a gente talvez vê aí uma história com o Valladolid. Mas tem esperança? Tem, sempre tem esperança, se tem trabalho tem esperança, então continua trabalhando, esse é o caminho, de repente no futuro próximo a gente tem a possibilidade de estar juntos de novo. Beleza, vamos lá. Tá bom? Boa sorte na sua carreira aí, tamo junto. Você tá se pedindo já, meu? Boa sorte na sua carreira aí, tá bom? Obrigado.